Música O largo, o jeito moleque e os cabelos loiros e encaracolados continuam os mesmos. O Viro Viro começou a carreira no esporte de Recife, mas foi no Corinthians que ganhou notoriedade. Viro Viro, como foi sua ida para o Corinthians? A minha ida para o Corinthians foi em 1978, disputei o campeonato brasileiro pelo esporte de Recife. Acabei acertando para o Corinthians e realmente para mim foi maravilhoso. Aí chegou o Vicente Matheus, chamou o pessoal da empresa e falou, olha, está aí o jogador, Lero, Lero, está aí e tal. Lero, Lero, seu Vicente? Não é birubira? Ele falou, ah, tudo é a mesma coisa, Lero, Lero, birubira, tudo é a mesma coisa. Aí pegou esse negócio, Lero, birubira e pegou. Ele jogou no clube durante 10 anos e apesar de não ser atacante, balançou muitas vezes a rede dos adversários. Aliás, ninguém marcava com tamanha perfeição os famosos gols de Canela. Eu tinha facilidade, eu era um jogador de meio de campo, volante ali, mas saía muito de trás, né? E sempre estava fazendo meus golzinhos, né? Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas foi cortado e não disputou a Copa do Mundo. Fui vindo, jogado no Corinto. Então isso aí já era grande coisa já na minha vida, estar ali jogando no campeonato, sendo campeão, essas coisas todas. O senhor está botando a maior fé que você vai decidir esse campeonato. Como é que está o coração? Está tudo bem, tranquilo, né? Espero que a gente possa conseguir ser campeão. Depois que deixou o clube, o jogador passou por diversas equipes. Joguei na Portuguesa há dois anos, depois eu joguei no Guarani também, de Campinas, fiquei lá três anos lá. Depois eu ainda joguei um pouco lá no Botafogo de Ribeirão. Joguei em Belém, no Remo, e joguei também um pouco ainda no Nacional da Capital também. Biro-biro ou lero-lero, não importa. O fato é que 25 anos depois de deixar os gramados, ele ainda é um dos jogadores mais queridos da história do Timão. Vai com ele! Obrigado. 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 Obrigado.